Música Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta e hoje estamos na Sala da Comunidade, um espaço que faz parte do Museu Marítimo de Sesimbra. Trata-se de uma sala que demonstra a ligação estreita entre o Museu e a comunidade sesimbrense, sobretudo ligada à pesca e ao mar. Música Já no sábado realiza-se também, durante todo o dia, mas no Cineteatro Municipal, o Encontro Nacional Desafiar o Futuro das Pescas. O evento organizado pela Câmara Municipal de Sesimbra e pela Mútua dos Pescadores, com o apoio da DOCA Pesca, visa promover o mar e a sua importância para o desenvolvimento do município. A pesca artesanal, as condições de trabalho e segurança ou a valorização da produção e de infraestruturas são algumas das temáticas que vão ser abordadas nesta iniciativa, que vai contar com a presença de vários representantes de entidades ligadas ao mar e às pescas. Mas saiba mais em sesimbra.pt. Sexto e sábado, dedicado ao Dia Nacional do Mar, em Sesimbra. Música O domingo está reservado à família. Na freguesia da Quinta do Conde, vamos ter mais um Momentos com História Yoga para Pais e Filhos. Patrícia Reis promete assim mais uma viagem pelos contos, ao ritmo das palavras e das canções. Depois das histórias, as famílias podem participar numa aula de Yoga. Promover o bem-estar e o convívio entre todos os participantes são os objetivos destes momentos. E a participação é livre. Basta aparecer. Não deixe também de visitar aqui, no Museu Marítimo de Sesimbra, a exposição de Origami, com modelos inspirados em espécies marinhas reais. Trabalhos de Eduardo Seix. Gente de cá, para ver de terça a domingo. Bom fim de semana. Música 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 Música